E aí gente bonita, acabei de chegar de São Paulo galera, tô com a fome da queda Aproveitar que eu tô em casa agora, tem um pãozinho de ciabata, muito bom Vou fazer um lanche o que? Um lanche bem esperto, que eu gosto Eu faço sempre, mas eu gosto muito desse lanche, galera, muito bom mesmo Você pega, ó gente, é um pão bem simples, ó E se você é a primeira vez, em primeiro lugar, ó, você vem aqui, ó Ó galera, é um pão de ciabata, muito gostoso pra lanche Ó, tá vendo? Vou colocar mais um pouquinho Esse aqui é um pão de ciabata Aí você vem aqui, bastante prazeite, ó Azeite gostoso, ó Aí vai, queijo, queijo comum galera, queijo que você tiver por aí Eu gosto desse queijinho aqui, que ele é bem macio Gente, esse pão fica muito gostoso Põe nesse lanche aqui Eu cheguei de São Paulo, fui logo cedo pra São Paulo hoje Acabei de chegar, agora tô com a fome da queda, moçada Imagina uma fome, que você comeu um leão vivo Sou eu, tô com muita fome mesmo Tô vivo com fome, né galera Prega, ó Ah, vai um pouco de alcaparra, tá vendo? Olha galera, pô Alcaparra Tomate seco Ah, vai azeitona frita Falta eu pegar ali azeitona, só isso Aí você vem com azeitona Gente, às vezes essa azeitona já tirou o caroço dela Com a empresa azeitona tá bom também Gente, fica muito gostoso Aí vem com esse vídeo aqui Esse queijo aqui é muito bom É muito forte esse queijo aqui, viu Esse queijo aqui é muito forte mesmo O queijo aqui é muito bom O queijo aqui é muito bom O queijo aqui é muito bom E aqui, ó, leva um pouquinho no fone pra assar, tá bom junto com essas coisas aqui, é que é bom. E vamos ver que vai ficar. E aqui, ó, leva um pouquinho. E aí, ó, leva um pouquinho. E aí, ó, vamos ver como é que ficou isso aqui, ó. Ó, daqui, ó. E aí, ó, tá aprovado. E aí, ó, tá aprovado. 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 Ó, tá aprovado.